Na margada o Senhor me alertou Com voz de mim me falou Levante que eu vou falar Me levantei, comecei a orar Pra Deus fui reclamar Dizendo esse aqui Senhor Senhor meu Deus Tu é Deus maravilhoso É Deus muito poderoso Tudo pode, tu vem Pois tu conheces toda minha aflição Conheces meu coração Tu tens todo o poder Fala Senhor Fala comigo Se tu mandares assim irei Fala Senhor Eu te obedeço Ó meu Senhor Júpa de caminharem Senhor meu Deus Eu sei que estás falando Junto de mim O Senhor sempre estará Vou caminhando Minha jornada é muito louca Mas com Jesus o mar vou atravessar Glória a Deus nas alturas Glória a Deus com seu amor Ele é tão grande Ele é tão grande e poderoso Por isso o inimigo ele faz cair Quando o Senhor na madrugada te chama Levante irmão Levante sem se murmurar Pois o Senhor na madrugada te chamar Pois o Cristo que ali te chama Ele ordena Levante pra orar Pois é orando Pois é chorando Que Deus Que Deus Suas mãos se moverás Receberás O que pediste Em oração O Senhor te ouvirá Receberás O que pediste Em oração O Senhor responderá Receberás 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 O que pediste Em oração O Senhor responderá E aí